Multiplicação de espécies, os peixes pulando pra fora do bolso Mostrou um tipo do lagunés, o pingente de prata brilhar no pescoço Aquamarine ou polar no pulso, pulseira cartil... Ficou bonito, quem começa? Ficou bonito, quem começa? É vaga pra grande final hein galera Eu quero ver, eu quero ver Tá bonito, tá elegante Quem começa é os moleque Vai caralho Aí alguém tem uma água É o pai Tô batendo água até agora E faz aposto! Olha o flash! Vai ficar no trash! Vai ficar no trash! Faz aposto! Olha o flash! Vai ficar no trash! Vai ficar no trash! É uma dupla sertaneja que coisa linda Papo reto O pior e o mais ruim ainda Tá ligado né meu mano? Que agora eu vou Mano de improvisação Olha os cara tá igualzinho Filha e Ferbi A dupla sem construção Aê! Namorado meu mano Passei no pistola Agora eu vou te bater Sua mãe não deixou você tá aqui Já já sua irmã vai dedurar você Tá ligado né meu mano? Eu tô mandando put line Você não tá mandando nada então Ganhar de vocês é apenas um detalhe Só um detalhe parceiro Cê não me enfrenta na rinha Sei que sua dupla tem a construção Mas você só garante a gracinha Então deixa eu te ficar uma fita Me acompanhe Fines e Ferbi Cheio de construção E você a irmã chata Querendo pultar pra mãe Quero matar com dialeto Cê não entendeu Eu sou concreto Por isso mano Piadinha tá da hora Mas vamos ver se você garante no reto No reto? Que porra é essa? Garante no resto Não sei se você sabe mano Humor também é uma forma de protesto Eu quero que se foda Porque na verdade seu argumento agora tá errado Sim eu vou contar pra minha mãe O guri roubou o vulgo de um termo que é do meu estado Só que contra o Barreta que você vai tomar um pau Mas que sim você essa é legal Mas a questão é Fines e Ferbi A batalha é o meu quintal Ou seja É onde eu invento tudo É onde eu me sinto livre É onde eu mando o meu conteúdo Porque um de nós nasceu águia E o outro nasceu colibre Você falou que a batalha é seu quintal Quintal Vila Sésimo Eu vou ganhar dessa dupla Xablau Uouuuu Que a mão se viu É onde eu É onde eu É onde eu Ei, ei, ei Você tá ligado né meu mano fazendo freestyle Eu até perdi a rima Só que mano Você rima não só me desanima Você perdeu a rima? Como assim? Talentu na mente cê não obteve Como que você quer garantir pra mim Que cê perdeu uma parada que aqui cê nunca teve? Uouuuu Ae Só pra legendar pra quem não escutou o que ele disse para o Nicolas Eu te explico agora e eu não temo Ele ouviu a minha rima e falou caralho Chegou no ouvido e depois falou perdemo Ei Perdemo é o caralho Sabe o que eu falo aqui no detalhe Como que ele nunca teve? Eu era de um grito, olhava os vídeos do cara pra saber fazer um freestyle Cê tá ligado que eu te mato né meu mano? E nessa rima agora eu faço meu free Depois dessa batalha que você perder pra gente Quero ver chegar pra tua mãe e falar É os guri Uouuuu Tocau tá seu fim Mano eu rimo assim Eu vi muitos seus vídeos Muito obrigado por me ensinar Nunca vim aqui rima ruim Uouuuu Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Sem maldade Você tá ligado Contra o Barreto Aqui você tá doido É de La Sésamo Um de nós apresenta o programa Outro vai pra internet pedir biscoito Uouuuu Boa, boa, boa Satisfação fritaleiro Tá ligado Tá ligado, galera Tá valendo a pena demais ficar aqui Fala a verdade Fala o que vão, carai Barulho para a Marquezine Nicolás Oi Pode ser Guri Barreto Ooooooo 1 a 0 Guri Barreto Recomece filhos Grita mais pra cá Vamos Levanta a mão aí Deixa eu puxar um grito Duelo de MCs é a resposta Vem assim ó O choro é necessário Pra você poder sorrir O que acontece aqui Duelo de MCs Primeiro fundo do poço Pra depois poder subir O que acontece aqui Duelo de MCs Vem Uou 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 É sobre rima É sobre o clima É sobre vida Então antes da rima Eu tenho que escutar batida Não é finesse e febre Eu trouxe a minha diversão Porque fazer rap Sempre não foi questão de imersão Eu tô imerso Em cada verso Por que eu nai Marques eu navego Não é o oceano É o universo Ou seja Calma, não peça que desculpa Se você é estrela Tenha o seu brilho e a culpa Eu vou no pique Tu é uma estrela besta Irmão, você é o Patrick O verso que agora vai além Porque o cara rima assim Exorcizando alguém Eu vou rimando, né, meu mano Fazendo freestyle agora te convence Exorcizando alguém Sai, Satanás Desse corpo que não te pertence E você tá usando a mesma até hoje Me dá nojo Rima do tanque lá de 2012 Não tô entendendo, mano, pode pá É que se nós não gritar a mensagem nunca vai chegar Tudo bem, mas eu tô perante os fiéis Fazer grito não aumenta a qualidade dos teus decibéis Eu faço uma rima, pois isso é falso MC E as rimas do tanque inspiraram todos que tão aqui É tipo assim, ó Rima! E aí, hip hop nunca foi questão de hormônio Hip hop é todo o meu patrimônio Sigo te batendo Sigo improvisando Exorcendo Exorcizando meu próprio demônio Vou falar pra tu Muita presença, muita rima decorada Essa é o Ovine S Um salve pro Dudu Aê! Você tá ligado, né meu mano? Na moral, você não é sagaz Clotilde, Clotilde Vem aqui buscar o seu gatinho satanás Com teu flow igual bola quadrada Não entende nada Então essa é slackline Onde você não equilibra nesse seu detalhe Seu girafa alisente Toma uma xícara de freestyle Até cego me entende Se eu rimar em braile Eu vou manter o flow Me acompanhe Vocês são Kiko Eu vim bater nos dois tesouros da mamãe Um, 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 um... Terceiro! 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 Se matem, filhos! Caralho! Vamos que vamos Barreto Versus Amigos Para Peraí, 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 não, não Não, é, eu ia ligar o bagulho errado Desculpa te enganar aí, boy Mais espaço aí, mais espaço Mais espaço Você chamou o Renan, coval Isso mesmo, né? Tem geral, caralho Barreto e o Nicolás, quem é que vai bater? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Polícia e o aldeia se unindo no R.A.P Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Gol, 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 gol Ok, ok, aham Tá ligado, né, meu mano? Yeah, 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 yeah Eu podia apagar o seu barriga no papel Mas o foda é que eu sou tipo Freud Minha mãe ainda vive de aluguel Eu fiz essa rima, tô na linha Rima não é velha, a rima é novinha E tu vai sofrer o piripaque do Chaves Só que no corpo da Chiquinha Seu grande é barreto Yeah, você tá ligado Seu freestyle não cabe no gueto Você aqui fica puto Absoluto ou obsoleto? Você quer falar, mano, que eu sou satanásio, gatinho? Só porque eu sou o gato preto? UÊÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Mas entendo isso, por isso se ajo ele Na minha rima agora se é sem ele Se o papo é Chaves mandar uma rima fraca Então o professor da nota zero pra ele Da nota zero? Você tá ligado que eu sou concreto? É que eu sou tipo o personagem do fundo da sala A boné do alba sempre é reto, é até que é parada Você tá ligado que rimando agora eu sou feito homem? Eu sou Chaves, nunca vou deixar ninguém me interromper Quando eu tô falando meu nome É meu nome, sabe que eu rimo? Tu é moleque? Eu vim do Chaves, da rima Chaves Voltinho da Silva num barril de rap Sabe que eu chego tranquilo, eu rimo até de manhã Eu to na linha e se é Chiquinha, perde e é só... Você vai perder sua paz Eu sou a Chiquinha porque eu sou a mesma atriz Que representa o alerte e todos meus slash Calmo, 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 gi �,� uh,�,� Você vai perder Sem maldade, tá ligado que eu não quero conflito Você é Chaves num barril ou fica pau Sua queda também é motivo de grito Fazendo rima ou vendendo churros Sempre vou representar minha vila Olha como é que eu faço, tranquilo Tá ligado que eu sou eficaz Nicolás Walter já te encerra Eu não quero guerra, sei porque eu quis paz Você nunca vai avante Você nunca é interessante O suco é Nicolás Walter Só que o sabor é cante Vem para agora, trouxe o conteúdo Você perdeu a rima, perdeu a vez, perdeu a vitória Perdeu a vida, perdeu tudo Caralho, vocês estão fazendo valer a pena demais Tá valendo muito a pena Na chuva tá melhor que antes Na chuva tá melhor que antes, chove toda semana Mentira Mano, satisfação total, viado Tamo junto, tamo junto Vamos junto, papai Bagulho é pistado Tá ligado Bagulho é pistado, tá ligado Satisfação, guri Amassaram um monte Na grande final Oxi, da hora, da hora Amassa, garçom Obrigado, caralho Obrigado, caralho Amassam, amassam Boa, amassam, foi a aula Atimação, mano Se eu esqueci, eu tinha o último arrelo Eu queria mandar aqui, ó Multiplicação de espécie Os peixes pulando pra fora do bolso Mostrão tipo do Lagunés O pingente de prata brilhar no pescoço Aquamarine e o polar no pulso Pulseira Cartier, ela adora Perguntei, quer fuder? Ela disse agora Certeza que dá pra ouvir lá de fora Todo bairro vai saber onde cê mora Só dissolve na Sprite Prolangue 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 Obrigado.